Família, resolvi a segunda questão dos exercícios conceituais. Um ângulo é dado por 2x mais 15. E o seu complemento, essa palavra muito importante, é igual a 6x menos 45. Qual o valor de x? Eu marquei a palavra complemento para você lembrar. Complemento é porque a soma dos dois ângulos é igual a 90. Eles formam um ângulo reto. Você tem 2x mais 15. O que está faltando para formar 90? O 6x menos o 45. Então, eles são complementares. A soma dos dois tem que dar quanto? 90 graus. No enunciado, ele está dizendo que o complemento de 2x mais 15 é 6x menos 45. A soma dos dois é igual a 90. Então, vamos fazer a soma dos dois. 2x mais 15 mais 6x menos 45. E isso deve ser igual a 90 graus. Entendido? Ótimo. Agora, a gente vai somar as variáveis. Quem são as variáveis? 2x e 6x. Conta é 2x mais 6x, 8x. 8x. E eu tenho mais 15 com menos 45. Sinal é diferente, subtrai e coloca o sinal do maior em módulo. Quem é maior? O 45 em módulo. Então, fica menos e subtrai. Você tem mais 15 com menos 45. A subtração vai dar 30, menos 30, igual a 90 graus. E aí, a gente deixa a variável de um lado e números do outro. 8x. Isso aqui está negativo, ele passa para o outro membro direito positivo. 8x é 90 mais 30 graus. Então, 8x é igual a 90 mais 30, só vocês, 120. Lembrando, o 8, quando eu falo 8x, é 8 vezes x, tá certo? Então, o 8 passa dividindo, operação inversa. Você está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 120 dividido por 8. E o meu querido x é 15 graus. Certo, gente? Lindo e maravilhoso. A matemática é a rainha das matérias.